Sou o deputado Requião Filho, eleito pelo PMDB, fui líder da oposição ao governo Beto Rich aqui na Assembleia e fui reeleito agora para os próximos quatro anos. Nos últimos quatro anos fiz uma oposição dura, uma oposição coerente e qualificada ao atual governo. Fui contra reformas da Previdência, contra aumento de impostos, contra inúmeros escândalos de corrupção que aconteceram aqui no Paraná. Fui responsável por inúmeras denúncias e no próximo governo não será diferente. Estarei aqui fazendo a fiscalização do governo. É o principal trabalho de um deputado, fiscalizar o executivo e garantir que o seu dinheiro seja bem aplicado. Exigir transparência, combater a corrupção e fazer as denúncias necessárias. Assim se faz um bom mandato e assim espero poder trabalhar para o povo paranaense aqui na Assembleia.